Legal, gente! Ai, três horas da manhã. Eu sou o Rony Fischer e hoje é dia de levar a bronca dos vizinhos. Hoje tem tudo pra ser um dos vídeos mais legais desse canal. Porque vocês sempre falam, Rony, mas isso é difícil de comprar. Rony, mas isso é difícil de fazer. Então, eu resolvi facilitar a vida de vocês e fazer um gadget com apenas três materiais. E esse gadget, além dele ser muito fácil de fazer, ele vai salvar a tua vida na hora que você quiser ver uma série. Por exemplo, digamos que eu tô aqui lavando louça, quero ver a minha série. Eu vou pegar meu telefone, vou ligar a minha série e como é que eu vou fazer os dois, gente? Não dá pra fazer os dois. Ah, mas tem uma solução. Por exemplo, eu vou prender ele em algum lugar. Olha lá, pronto. Ó, tô aqui fazendo, vendo, fazendo, vendo. Só que tem um problema, tenho que ir no outro quarto, eu tenho que pegar uma água. Eu tenho que pausar a série, ir lá pegar a água e voltar pra poder ver a série. Por exemplo, você tá lá deitado na cama, tá segurando o telefone. Como é que vai? O braço começa a ficar cansado. O braço começa a ficar cansado. E o pescoço vai virando. Esse problema acaba hoje. Então, esse gadget vai terminar com vários problemas que você tem na hora que você quiser ver os teus vídeos ou as tuas séries no telefone. E se você quiser saber mais sobre essas loucuras que eu faço aqui, ver fotos, responder as dúvidas de vocês, me segue no Instagram. E, Gafanhoto, lembrando a vocês que agora, no mês de março, vai estrear a peça Netoland com o Lucas Neto. E eu vou estar nessa peça brincando com vocês também. E eu vou deixar o link aqui embaixo com o vídeo onde o Lucas explica a vocês como é que você consegue o ingresso e os dias da peça. Além do link direto do site da peça. E se você é um mini gafanhoto, peça os seus pais pra acessar o site, valeu? Então, sem mais delongas, bora começar a fazer esse gadget incrível? Então, mãos à obra! Como eu falei, os materiais são muito fáceis. Você pode ter eles até em casa. De repente, você não gasta nada pra fazer esse gadget. Olha o que eu vou precisar. Arame grosso. Hum, olha ele de pelúcia. Hum, rapaz, se não for pra ser chique, nem me chama. Agora comigo é assim. Fita isolante, claro que eu gosto de usar silver tape. E uma mangueirinha. Você pode usar qualquer outra coisa. Você pode enrolar aqui uma fita, você pode enrolar aqui um pedacinho de pano. Você enfeita o teu da maneira que você quiser, valeu? E a não ser que você seja um desses heróis que estão aqui na parede, você vai precisar do auxílio de um alicate pra poder dobrar o arame. Primeira coisa que eu vou fazer é passar a borrachinha por dentro do arame. E agora eu vou fazer a estrutura onde o celular vai ficar encaixado. Então a primeira coisa que eu vou fazer, do meio eu tenho dois dedos, olha aqui, ó. E agora eu vou fazer uma dobra pra cá. Você vai ter que ter esse desenho aqui. Você vai fazer de novo. Nessa altura, ele já vai estar pegando forma. Olha lá como é que ele tá ficando. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá e um pra cá desse. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. E agora a gente vai ter que fazer um pra cá. Nessa hora, o teu suporte de celular vai ter que tá assim, ó Olha lá como é que ele entra certinho, ó O alicate tem que ficar certinho aqui, ó Dobramos pra trás E agora eu vou medir o tamanho que eu quero Então eu vou cortar o excesso E agora eu dobro ele E vou prender com silver tape Preste atenção Aqui atrás, tá vendo? Pra ele não ficar assim, você vai dar uma dobrinha Aí aqui, ó, ele já vai encaixar no teu pescoço Agora você vai fazer o desenho do teu corpo E aí eu subo ele, porque eu gosto de ver ele bem aqui E agora eu teste pra saber se vai funcionar ou não, hein Vambora Encaixou, olha aqui Fala a verdade, depois de um aparador desse de celular Você tem que se inscrever nesse canal Porque é onde você vai encontrar um gadget tão legal que nem esse E gafanhoto, a gente tá chegando a um milhão de inscritos E como vocês sabem, tem o desafio de um milhão de inscritos Eu vou cortar o cabelo Então se você quiser ver como é que o meu cabelo vai ficar cortado Se inscreve no canal agora O Lucas falou que eu só vou receber a placa de um milhão de inscritos Quando eu cortar o cabelo Agora fala a verdade Merece ou não merece o like? Deixa o joinha agora Porque se esse vídeo tiver muito like Eu vou saber que vocês estão adorando a série de gadgets E eu vou trazer muitos outros gadgets pra vocês E agora esse alerta é muito importante Gente, esse suporte não é feito pra você usar na rua, ok? A rua tem carro, tem buraco Você tem que estar atento a tudo Nunca use esse suporte na rua Esse suporte é pra ser usado dentro de casa Gafanhoto que é gafanhoto Não vai dar um mole desse, né? Chegamos ao final Espero que você tenha gostado E se você gostou desse vídeo Deixe seu comentário com o que você quer ver nos próximos vídeos E um abraço pra vocês Agora eu não vou perder nenhuma série mais E se você gostou desse vídeo Curta e compartilhe como se não houvesse amanhã Me siga no Instagram Quem sabe a gente não se esbarra por lá